Hoje vou estar passando para vocês a música Used To Love, da banda Guns N' Roses. Essa música, o violão precisará ser afinado meio tom abaixo. A música, o violão precisará ser afinado meio tom abaixo. A música, o violão precisará ser afinado meio tomaba. Vamos primeiro a explicação do ritmo. O ritmo é bem fácil, bem tranquilo. O ritmo que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos fazer duas paletadas para baixo, duas para cima e uma para baixo. Vou demonstrar o ritmo fazendo um acorde de Ré maior. Então o ritmo vai ficar assim, tocado bem lento. Agora vamos para os acordes da música. Teremos apenas três acordes. Primeiro acorde Ré maior, segundo acorde Lá maior e terceiro acorde Sol maior. Bem simples. Agora vamos para a digitação de cada um dos acordes. Vamos começar pelo Ré maior. Dedo 1, terceira corda, segunda casa. Dedo 2, primeira corda, segunda casa. E dedo 3, segunda corda, terceira casa. Tocando a partir da quarta corda. Próxima digitação será do Lá maior. O dedo 1 vai na quarta corda, segunda casa. O dedo 2 vai na terceira corda, também na segunda casa. E o dedo 3 irá na segunda corda, também na segunda casa. E esse acorde nós tocamos a partir da quinta corda. Em seguida, vamos para o acorde de Sol maior. O dedo 1 vai na quinta corda, na casa 2. O dedo 2 vai na sexta corda, na casa 3. O dedo 3 vai na segunda corda, na casa 3. E o dedo 4 vai na primeira corda, na casa 3 também. E esse acorde é tocado a partir da sexta corda. Bom, no primeiro verso nós iremos tocar o seguinte. Nós iremos tocar o ritmo uma vez no Ré maior, uma vez no Lá, uma vez no Sol e outra novamente no Lá. E aí nós iremos repetir essa sequência de acorde duas vezes. Vou tocar para exemplificar. Tocando bem lento. Na próxima sequência de acordes, nós iremos tirar algumas alterações. Nós iremos fazer primeiro o Sol maior, em seguida o Lá, Sol, Lá, Sol, Lá e Ré sendo tocado duas vezes. Agora eu vou demonstrar para vocês. Tocando bem lento. E aí ao longo da música, nós iremos repetir sempre o verso e o refrão, sempre nessa ordem.